O lançamento oficial da Crivali, vivendo essas emoções e preocupações, estamos vivendo desde o término da festa do ano passado, já acertando o que é de melhor de rodeio, boiadas, som, locutores, enfim, tudo preparado para esperar a grande 28ª Espovalo que está chegando. A premiação para o rodeio, Clodoaldo? Esse é o ponto principal da nossa festa, é uma das melhores hoje, ela encaixa entre as 5 melhores premiações do Brasil, você vê como é que Juara está no nível de rodeio, é um carro e duas motos, 3 mil e 2 mil reais. Com relação aos profissionais que irão fazer esse show aí de montarias? Então, é uma parte principal também, porque esse ano nós não estamos concorrendo com Barretos, foram 27 anos a festa de Juara que batia com a primeira semana de Barretos, e esse ano mudando Barretos para 20 a 30 de agosto, Juara de 8 a 16, aí vocês já sabem, a demanda está grande, o pessoal dos campeonatos, a equipe Rosetta, o pessoal da CR me procurando, por quê? Porque é um prêmio que chama a atenção e é uma festa que está hoje de nível nacional entre as 5 do Brasil. Boa expectativa para esse ano então? Sem dúvida, eu acredito que a preocupação da Crivalo, a preocupação do Júnior, minha, na qualidade de, à frente do rodeio é trazer o que é de melhor, cada vez com mais qualidade, mais atrações e principalmente, porque querendo ou não, hoje o rodeio de Juara se torna uma das principais atrações da Expo Vale. E a preocupação nossa é trazer o que é de melhor.